Trago a placa aqui nesse momento para demonstrar o inconformismo do país que nós representamos aqui como deputado federal com a solução que o governo federal nos dá, novamente uma solução rasa, uma solução que procura o caminho mais fácil e o caminho mais fácil é tungar o bolso da população mais pobre ao invés de fazer o seu dever de casa. Esse governo demonstra cada dia que está atabalhoado, confuso e os próprios parlamentares do PT sobem a essa tribuna para se colocar contra o que diz a equipe econômica. Nós só temos um único caminho nesse país, é termos a coragem de tratarmos aqui a Constituição brasileira e deflagrarmos o processo de impedimento da Presidenta da República. Presidente, questão de ordem baseada no artigo 96.